Vou assaltar se o coração fica forte Eu desisto dos seus sonhos, continue caminhando O que você não consegue fazer, Deus vai lhe ajudar Adraze mais, sorria mais, perdoe mais Demonstre o teu sentimento E saiba que vale a pena fazer o que é correto Se é pra sonhar, sonhe, não desista daquilo Só porque não sabem seu nome, espinhos no caminho Isso é fato, mas nunca ninguém disse que o caminho era fácil Não importa o seu gênero ou sua idade Não importa se isso é o que você quer de verdade Não podemos deixar a fé para trás Para alguns ela não é nada Para outros ela vale mais que tudo no mundo Pois é motivo de viver Nunca virei as minhas costas pra um desafio sequer Eu que decidi trilhar o meu caminho, refiz Não é à toa que eu assisto anime, então me diz Fugir dos problemas, nem sempre é fácil O caminho é difícil, não importa onde vá E como cobro o céu com suas mãos Por mais que você não veja, ele está lá Posso ser imaturo, uma criança nesse mundo Mas há muitos males nele, então botei um escudo Um passo de cada vez, nada de correr Atalhos são pros fracos, lute por você Faz parte da vida, um dia estar no chão É igual quando você nasce e você não sabe andar Mas com dificuldade se supera E um dia esse bebê aprende até a nadar Não sigo errado, almejando fazer o certo Não se perca no caminho, tudo vai ficar bem Eu sei, de uma coisa eu sei Tentei, o quanto eu tentei mas falhei Mas sempre tive Deus comigo E galera, mexendo aqui ó Já tô montando, fazendo o esquema do molejo que vai ser né Aqui vai ficar com 3, 6, 7, 8 molas 4, 5, 6, 7, 8 molas Né, capaz que eu ver se eu boto mais uma ou duas aqui ó Né, vamos ver Eu vou Vou dar uma ligada agora pro Zé Mário lá Acabei de comprar daqui também ó Pra nós põe aí em cima né Pra grampear E acabei de ligar, vou ligar lá pro Zé Mário Pra gente ver Se Vai dar certo Da gente ir lá amanhã Tá Levar pra alinhar o chassis Né, já lavei essas peças também Porque se ele falar Não Adriano, trai amanhã pra alinhar o chassis Daí eu vou apanhar o molejo do jeito que tá ali E colocar o grampe lá Né E se ele falar que não Que só segunda aí nós Já escala certinho e monta aqui Né, vamos ver Vou dar uma ligadinha pra ele agora galera E a gente vai ver Né Senão a gente monta aí Marra com cinta e ergue ele Como fosse o suspensor E vai lá E vai lá alinhar o chassis Pensa no calor Rapaziada Né Alinhar o chassis E Bom O tanque dá pra ir no galão de ventilita aí De boa Negócio só a caixa de bateria aí E só Né Pertinho dá pra ir no galão de ventilita e lá E depois nós vamos ver o negócio do tanque galera O tanque tá complicado Porque Esse daqui Igual eu falei no vídeo Ficou grande Né E Preciso pôr aqueles tanques lá Mas só que tô sem o suporte Tô sem o suporte pra apunhar eles Vamos ver o que a gente faz Já galera O fechão já tá no lugar aí Agora tô fazendo o furo Ali da canola Da caixa de bateria Né Já amarrei com cinto eixo Já tá erguida Né O molejo vou mexer ainda galera Não vai ser desse jeito Só coloquei pra nós poder ir lá Só coloquei galera Pra nós ir lá fazer o alinhamento do chassis Né Amanhã Já Deu certo lá Então só amarrei Coloquei Coloquei os grampos Vocês podem ver que ficou alinhadinho Certinho Né Aí ó Alinhadinho certinho galera As molas Tudo medido Tudo belezinha Graças a Deus O step vai continuar no mesmo lugar Provavelmente não vai atrapalhar Agora a caixa de bateria Vai ficar aqui Né Vai só mudar de posição galera Porque a caixa era Deixa eu ver A caixa era aqui ó De bateria E agora vai ficar aqui ó Esses dois parafusos A gente vai aproveitar ainda Né E o E o tanque Nós vamos colocar dois galões de óleo E vamos Pra nós poder ir lá Fazer o alinhamento Né Pertinho aqui Um galão dá pra nós ir voltar Mas levar dois Né Já tá um aqui O outro tá ali Põe aí depois O mais O mais agora é furar ali Depois é só colocar o galão ali Já tá no jeito Pra nós partir amanhã pra lá Aí galera Já tamo Finalizando Graças a Deus Já coloquei a caixa de bateria E agora eu vou colocar o galão Fiz uma A madeira aqui ó Né Vai ficar por cima aqui ó Põe a dois galões de óleo ali Pra nós Arrochar amanhã pra lá Pra alinhar o chassi Beleza galera Graças a Deus o bichão já tá aí Já tá suspenso Né Olha aí Como é que o bichão Daqui tá com a suspensão baixa Aí galera Na hora que eu erguer Ele vai erguer mais ainda Mas vocês podem ver Olha o tanto que já ergueu do chão Ó Quase um palmo Quase um palmo do chão Na hora que eu erguer a suspensão arca Ele vai erguer mais ainda É isso que Tá na cinta aí né galera Põe a na bolsa mesmo Ali Enverga esse trem pra cima aí Né Beleza Vamos colocar o galão de óleo aí Vamos Amarrar ele direitinho Pra não correr pra frente né E colocar a mangueira dentro É galera O bichão tá Fumigando já viu Não deu certo aqui no galão galera A mangueira não alcançou Aí eu coloquei um galãozinho Que eu tinha diferente aqui ó Faz tempo que eu ia pôr Queria pôr esse negócio Pra usar pra água Sabe galera Caiu pra Pera aí Deve ter uma ideia Rebotei isso daí agora Tem 20 litros de óleo aí ó Pra pra nós ir lá e voltar Peraí uma cinta Eu tô levando mais Mais um cheio aqui ó Beleza galera Estampar a boca ali Pra não Não derramar Graças a Deus Tá no vento Pra não ir Pra ir pra aqui amanhã cedo Só pra Pra Lucélia Lá onde nasceu o Jack Lá da onde nasceu o Jack É vai amanhã lá Pra alinhar o chassizão Beleza Valeu galera Obrigado a gente tá acompanhando Acompanha amanhã Amanhã eu vou tá mostrando Tudo aqui pra vocês O alinhamento do chassiz aí Bom dia Bom dia galera Mais um dia abençoado Por Deus Hoje é sexta-feira Rapaziada Já mandei indo ali Pra Lucélia Vamos fazer o Alinhamento do chassiz né E Nós já estamos prontos aí Tem Deus aí pra Pra Finalizar Finalizar umas coisas né Finalizar o mulejo do quarto eixo E Depois Deus quiser esse mês Ir lá pra apanhar calça Esse dia galera Beleza Beleza Bom dia galera Estamos aqui no Zemari Piscina Gimenas Aqui em Lucélia Que vai Faz jateação de areia Jateamento aí ó Né Reforma de carreta É De cavalo De cavalo pra Caminhão Trufe Eles fazem tudo aqui viu galera E alinhamento do chassiz É o que nós vamos fazer agora aqui ó Ó Maquinaria Fazer alinhamento aí ó E 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 Vai ter que conquistão aqui ó Ó E E se ficar agora Coidinha aqui Fica Eu Dria ter montado mesmo Eu Esperei Esperei Zé Não Não Tá enrolado Não 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 É Ele Bem Negoce Não Foi Antes do Natal Eu tava Com o Zé Já Com o Zé Agora era Com o Zé 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 Tá bem na caixa aí Parece Tá bem no Mais ou menos Tá aqui Não tá Zé É Bastante hein Olha a diferença Pra dar um Deu um arqueador Já tinha um arqueamento É Faz ali Aí depois É É Mas pode eu não sei Mané Aqui ó Dá pra dar um arquinho No pé da carcaira E dá assim ó Não passa a gente De um levo É uma ali ó Assim ó É Aqui tem espaço também Tem espaço aí É Cadê o Pega os dois Pra ter os braços Estão tão bom Vagado né Recebe os dois aí Os ajudando vocês Aí É mais rápido Acabou Acabou Você tem que pegar a escada Do cheiro Mas daí Ele tá Vou falar pra ele Por outro Eu vou Devolver o minhador Aqui Mas ele é baixinho Não sei Cadê Ele quer arrumar uma escada Uma escadinha pra subir ali Pra subir pra ver Esse cabelo tá arqueado Não Você vai arquear mais ainda Ele tá baixo Ele baixou Olha Essa ponta aqui Tá baixa Desde aquela vez Que você emendou Né Desde aquela vez Você já era Dergolhado Aquela vez É Ele já era Tava naquele Correio Isso Ficou Foi então Essa ponta aqui Isso daí tá baixo Na carroceria Chega Dá pra ver a brecha A fresta Assim Porque ficou É Amigo deles Capricha aí Capricha aí Que eu deixei Uma caixinha De serra pra vocês Aí É Que eu deixei Tá bom Galera Essa é Dois Mano Aí Galera Vamos lá, vamos lá. 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 vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Deixa eu ver lá Vamos ver lá da frente Finalizado, galera Vou mostrar pra vocês dar Como é que ficou alinhadinho agora Alinhadinho aí, tava caído e lá embaixo Lá na frente tava assim, né Alinhadinho até lá na frente, galera Bora, ficou show, hein Tchau, tchau